Durante a sessão extraordinária desta terça-feira, a proposta que incentiva a instalação de uma nova Bolsa de Valores no Rio passou em segunda discussão. Outra proposta que agora segue para a aprovação do prefeito do Rio é a transferência de recursos da Câmara decorrentes de economia orçamentária para os cofres do município. O valor de 40 milhões de reais vai financiar programas ou projetos em hospitais e maternidades municipais. O primeiro projeto aprovado na sessão desta terça-feira foi o que institui o Estatuto Municipal da Promoção e Igualdade Racial no município do Rio. É muito importante o dia de hoje. Agradeço a todos que vieram aqui também se colocar nessa disponibilidade de ter a luta contra o racismo, a luta pelo combate e restrito ao racismo como uma prioridade e também como uma luta transversal dos seus fazeres políticos. É importante demais a gente saber quem são nossos aliados, quem são aqueles e aquelas que estão se colocando ao lado da maior parte da população carioca, que é sim formado pelo grupo de pessoas pretas e pardas. Os vereadores também aprovaram em segunda discussão a proposta que permite ao comerciante com ponto fixo na praia contar com dois auxiliares. Segundo o projeto de lei, os dois colaboradores poderão representar o comerciante ambulante no momento da fiscalização da prefeitura. Para isso, os nomes devem constar no documento de autorização. Vamos gerar empregabilidade em todo, em toda a orla do Rio de Janeiro. É uma pessoa a mais que vai dar dignidade. São muitas senhoras e senhores que trabalham ali, que precisam de ajuda, de um auxiliar. Seguirão ainda para a sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes, o projeto que institui o corredor esportivo e de lazer aos domingos e feriados, na pista de rolamento junto à faixa de areia, na Avenida das Nações Unidas, em Botafogo, e o de decreto legislativo que aprova e destina à área da saúde a transferência de recursos da Câmara Municipal do Rio, decorrente de economia orçamentária, para os cofres do município. O valor de 40 milhões de reais vai financiar programas ou projetos em hospitais e maternidades municipais. Nós já destinamos em torno de 300 milhões de reais nessa legislatura e agora, mais uma vez, destinando 40 milhões de reais para a saúde, para os hospitais, para as emergências. Eu acho que é um grande legado também que a Câmara Municipal deixa e a gente espera o melhor atendimento da população nos hospitais. Também foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei que incentiva a instalação de uma nova Bolsa de Valores na capital. Entre os projetos aprovados em primeira discussão está o que proíbe o não fornecimento de alimentação, água ou assistência médico-veterinária aos animais comunitários ou que estejam em situação de rua. Dá para viver pacificamente e de forma harmoniosa os animais que ali moram, que são habitantes do local e as pessoas que circulam ou que convivem ali naqueles ambientes. Também foi aprovada a proposta que trata sobre a circulação de bicicletas elétricas nas ciclovias e ciclofaixas. A matéria, que voltará a ser discutida, permite a circulação de equipamentos auxiliares de mobilidade utilizados para a locomoção de pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida e proíbe a circulação de veículos ciclomotores, motonetas, motocicletas e triciclos nas ciclovias e ciclofaixas. Esse projeto agora permite a circulação de bicicletas elétricas que atinjam no máximo 25 quilômetros, mas tem um porém, que tenham a propulsão pelo pedal, então que seja um pedal assistido. Então a bicicleta tem que ter pedal. Proíbe-se qualquer mecanismo de aceleração que seja diferente do pedal. Voltará ainda em segunda discussão o projeto de lei que garante imunidade tributária para templos de qualquer culto. No total, entre primeira e segunda discussão, os parlamentares aprovaram 13 propostas.